A humorista Tata Werneck, de 38 anos de idade, usou as suas redes sociais para brincar com a notícia dada pelo UOL de que o apresentador Tadeu Schmidt estaria assumindo o comando do reality show Big Brother Brasil em 2022. Em sua conta oficial do Twitter nesta sexta-feira, 8, a humorista disse que vai assumir o jornal hoje, Tumiteó Feliz. Tadeu vai para o BBB, mas o pró-fantástico e eu vou para o jornal hoje. Não sei se vão exibir, mas estarei lá, brincou ela. Conversas com fãs Há pouco tempo, a humorista Tata Werneck concedeu uma entrevista para a revista Glamour e falou sobre a sua relação e conversa com os fãs em suas redes sociais, além disso ela falou sobre relacionamentos. Minha mãe diz que nos primeiros encontros já dá para saber que problemas teremos lá na frente. Eu me apego aos detalhes e gosto de ver como a pessoa tratou as outras pessoas com quem já se relacionou. Isso não evitou com que eu me ferrasse, só fez com que eu soubesse que ia me ferrar com antecedência, disse ela. Superar um termino Perguntada sobre as melhores dicas para superar um termino de um relacionamento, Tata disse que opta por ficar um bom tempo sozinha. Sempre que eu termino, fico sozinha um bom tempo, pelo menos de seis meses a um ano. Totalmente sozinha, para não despejar em ninguém ressentimento ou carência. Então sempre comecei a namorar já não gostando mais do ex, mas sei que muita gente consegue esquecer o ex se apaixonando de novo. Desde que esqueça o ex, está valendo, falou ela. Briga de casal Tata Verneck abriu o jogo e contou que atravessou alguns momentos complicados com Rafa Vitti, em seu relacionamento, situação que se resolveu rapidamente. Acho que todos os casais brigaram. Já diz respeito, também, porque é normal casais brigarem, contou.